E aí, Pereira, deitou na funk, cê é louco, hein, cachoeira? Mas isso não, cara, desse jeito as man... O meu cavalo tá abrinhado, tô... R7, mais brabo, mais pica do momento, é o funk A R7, vai, Madeline, pesada, Madeline, pesada, Madeline, pesada, vai Deu um salve no baile falando que tava liberada a maconha agora Elas se empolgaram de bala, de doce, de tudo que vinha na hora É na brisa que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca É na brisa que ela desenrola, e pra nós ela aqui que rebola Pra R7 tá fácil da hora, ela senta em cima da piroca O baile tá muito cheio, aqui não dá pra ficar Só toca R7, eu creio que esse ele vai estourar Menina cheio de anseio, jogando o bombo pro ar Tá me deixando louco, vamos ali encostar É no beco, ali mesmo, onde tu vai O baile tá muito cheio, e aqui não dá pra ficar É no beco, ali mesmo, onde tu vai É no beco, ali mesmo, onde tu vai É no beco, ali mesmo, onde tu vai Mãe Puta puta e toma o beck da minha mão, mano Caralho, mano Miga, sua louca, disse assim então Toma pra outra, tem que laçar o ele Mãe Boca na boca, que situação Elas tão louca, tão doida que toma o beck da minha mão, maconha Elas tão louca, tão doida que toma o beck da minha mão, maconha Vai Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora Louca, 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 louca de marola Louca, 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 oi de marola Se tiver uma amiga louca, levanta a mão agora Louca, 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 louca de marola Louca, louca, foi louca, foi de uma hora Essa é nova exclusiva, é isso aqui ó Cê limpando sua casa, cê limpando seu quarto Ou se é na balada, nem ligar pro que eu falo Cê entrega pra dança, esse corpo ligado Sua bunda balança, e eu empilhotizado Essas ondas sonoras que faz elas jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco só de olhar Essas ondas sonoras que faz elas jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco só de pensar Essas ondas sonoras que faz elas jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco só de pensar Essas ondas sonoras que faz elas jogar essa bunda pro ar Vou pra um lado e pro outro, olha eu fico louco só de pensar O João tá com a loirinha, o Davi tá com a morena O R7 com a loirinha, com a chapinha do problema Janaína negra lenta e a baixinha Gabriela Junta todas não vacila, junta todas não mamela E a loirinha desce, a morena sobe A ruivinha mexe, 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 balança no pote A ruivinha mexe, a loirinha sobe A morena mexe, 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 balança no pote